Aô, aô, aô Peguei uma doidinha que era lá de casa forte Estudava no universo e torcia pro esporte Toda sexta-feira me levava pra UK Era tanto playboy que eu achava meio gay Meu irmão, essa gatinha tava me deixando louco Eu prefiro ralar puxo na sala de reboco Pois ela descobriu, me chamou de uma sambosa Eu disse, meu senhor, sua filha é uma remosa Dei para a doidinha que morava em boa viagem Mas corri pra pegar o baculau, sacanagem Deixe-te um pontinho, pare de mangar No Recife a praia linda, mas não tem banho de mar Deixe-te um pontinho, pare de mangar Não arrisque sua perna, tubara pode pegar Deixe-te um pontinho, pare de mangar No Recife a praia linda, mas não tem banho de mar Deixe-te um pontinho, pare de mangar Não arrisque sua perna, tubara pode pegar Passei dos quatro cantos e não tava muito atento Acabei com o travesti lá na rua de São Pedro Carnaval é pra atorar, não tem reggae nem idade Peguei até a guerra do bloco da saudade Muito gringo no Recife conheci um alemão Que ficou impressionada com a pica de branão Fui pra cadeia e se pirei o cabeção Quando vi tava na ruda com a camisa do leão Botei para a linda no som do maracatu E ouvi o mangue-pip que mangava do timbu Deixe de potinho, pare de mangar No Recife a flóia linda, mas não tem banho de mar Deixe de potinho, pare de mangar Não arrisque sua perna, tubarão pode pegar Deixe de potinho, pare de mangar No Recife a flóia linda, mas não tem banho de mar Deixe de potinho, pare de mangar Não arrisque sua perna, tubarão pode pegar Aô, aah, pare de mangar Deixe de potinho, pare de mangar Aô, aah, pare de mangar Deixe de potinho, pare de mangar Aô, aah, pare de mangar Deixe de potinho, pare de mangar Deixe de potinho, pare de mangar Deixe de potinho, pare de mangar